O que é isso? 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 ���一下, tá bom? Então, coragem até mesmo tempo para agradecer a Deus a cada manhã, a cada dia por mais um dia de vida pela nossa família, pela nossa casa, não podemos deixar passar em branco porque Deus é tudo para nós, mesmo assim a percepção de um recomeço que Deus nos dá é todos os dias, não podemos perder a esperança e confirmamos que o Senhor está pronto e fielmente disponível onde e quando eu precisar de sua ajuda, no salmo 46 o salmista proclama que Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer, quando sentimos que já estivéssemos cercados pelo caos ou tudo que pensávamos que era instável e se despeça ao nosso redor, não precisamos temer, Deus não vacila ao nosso redor, não precisamos ter medo, seu poder é evidente e eficaz, quando clamamos a Deus, podemos confiar nele que as suas promessas todas vai se cumprir sobre nós. E agora gente, como sempre mostrando pra vocês a nossa cama bosta do final de semana, muito cheirosa hoje, clareou tudo por aqui, tá gente? ó, então eu coloquei o nosso edredom, daí coloquei a piseira por aqui ó, combinando, ficou tipo tom sobre tom, né gente? Que agora no inverno eu não abro mão, gente, desse tricô, né? Olha como ficou lindo. Deixa eu puxar aqui ó, ficou muito delicado e aí eu coloco o nosso confort cheiroso. Para! Cheiroso aqui e muito e ele ajuda a desamassar, então ficou assim uma composição branquinha, só coloquei ali as rosinhas ali no meio e deixei o tricô ó, deu esse complemento aqui tá? Tchau! 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 como ele fica limpo. Você sabia que uma pessoa organizada pode viver até 10 anos a mais? Isso mesmo. Então vamos limpar, organizar nossa casa, aos pouquinhos vamos destralhar, limpar gavetas, limpar guarda-roupa, tirar um pouco o excesso, cuidar da organização, limpar a casa cada dia um pouquinho. As nossas diquinhas aqui, gente, vale ouro e eu estou hoje pra compartilhar um pouquinho do meu dia, da minha vida de mulher dinâmicas aí, mulheres sem depressão, sem ansiedade e sem desânimo. Então fique comigo até o final. Coloca um cheirinho, hoje eu estou agora usando esse, mas você pode ser qualquer um. Aí, principalmente, ó, toalhas, né, eu estou sempre também dando uma manutenção aqui pra manter, mas as toalhas gente, aí quando você vai pegar a toalha de banho, toalha de rosto, ó, ai o cheirinho não se esqueça de fechar, porque daí o cheirinho, gente, fica ali dentro. Então essa diquinha aí pra quem é igual nós aqui, Cleide, em casa, que ama tudo cheiroso, perfumado, essa diquinha não pode esquecer, tá bom? E nos tapetes, né, gente, também. Então a casa tá toda cheirosa hoje, arrumadinha, organizada. Essa parte de cá, agora a gente vai, gente, lá pra nossa sala, tá? E temos comprinhas, hoje também, que é final de semana, vídeo de comprinhas, garimpou, onde as fechinhas que eu comprei no garimpou, que é aquela lojinha aqui da minha cidade que eu falei pra vocês, tá? O que que vocês estão fazendo aí? Agora a mãe vai arrumar a sala. Você sabia, meu, que a mãe vai arrumar? Você tá de suéter e vestido? Olha aí, gente, se eu aguento com isso. Ela tava só de vestido, mas esfriou, aí o que que ela aconteceu? Eu botei um suéter nela e ela, amor, né, minha moça? E a outra tá lá, gente, pra não ficar no piso, ela tá ali na beirada. Respondendo as dúvidas hoje de vocês, gente, tanto as meninas aqui, nos comentários, os homens também que gostam de ajudar suas esposas, no meu Instagram. Muitas das zonas de casa, principalmente, perguntam, né, gente, como dá conta de cuidar da casa, como que eu dou conta aqui. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha rotina. Hoje é uma sexta-feira e eu deixo mais a parte da manutenção, gente, pra sexta-feira. Por quê? Porque eu não vou ficar fazendo faxina na sexta-feira o dia inteiro. Hoje eu vou hidratar meu cabelo, vou ter que sair. Então, tem muitas coisas. Vou pra academia também. E eu não gosto de ficar o dia inteiro em função da minha casa. Todos os dias eu faço um pouquinho. Essa é a minha rotina. E se você fazer isso, você também vai conseguir saber disciplinar o seu tempo. Cada dia um pouquinho. Pra você não ficar o dia inteiro em função da sua casa, isso realmente debilita a dona de casa. A combinação, eu amei, gente, essa combinação aqui, né? Achei que deu assim um tom bem legal. E assim, né? Deixar bem cheirosinho pro final de semana. Tudo limpinho, cheirosinho, gente, aqui essa sala. Agora nós vamos lá pra aquela sala que eu vou mostrar as comprinhas do Garen Pôr Casa, tá bom? Então, bem comigo. Agora já venho pra cá e já dou aqui, ó, uma manutenção no espelho, gente. Porque espelho toda semana, às vezes até mais que uma vez por semana, você tem que, ó, fazer a manutenção, gente, porque fica muito feio, uma casa onde tá cheio de barquinhas no espelho, né? Vocês concordam? E aqui, gente, hoje eu vou deixar vocês aí desse ladinho aí pra mostrar as comprinhas do Garen Pôr Casa aqui da minha cidade, tá, gente? Pra quem não sabe, Garen Pôr é uma lojinha muito legal aí pras nossas amigas que também estão ajudando a divulgar aqui o canal. E elas pegam as coisas das pessoas, assim, de bom uso, coisas novas também. E essa semana ela me falou que tinha uma menina e uma menina que ia pros Estados Unidos, então ela tinha, assim, muitas coisas que ela também trouxe de lá tudo coisas aqui importadas quase dos Estados Unidos. Tava tudo novinha e ela disse que tinha umas coisinhas bonitas, por exemplo, essa aqui, gente. Olha isso, né? Deixa eu botar essas mais assim, ó, vocês vão ver melhor. Olha isso aqui, gente, essa chaleza. A chaleza de inox, tá, gente, ó, eu já vou levar lá pra cozinha, que hoje eu tenho diquinhas de como deixar os inox limpinhos. Tem uma diquinha bem boa, fogão, já vou pra lá quando eu acabar aqui, tá? Olha isso, gente, ela tá praticamente nova, olha que linda. Aquele modelo bem retrô, ó, que nunca se acaba, gente, ó. Ó, já tinha até usado ela, mas eu não tinha mostrado pra vocês. Então aí faz o joguinho, gente, a chaleira, que se você for comprar na loja é bem caro, porque é inox mesmo. Essa aqui, gente, é um porta geleia, olha que coisinha mais linda, tudo da mesma linha da chaleira. E essa é um porta, também porta doce, né, gente? É, porta, pode ser queijinho, o que você quer é pra pôr na mesa, assim, e é pra acompanhar ali quando você tá comendo. E aqui, olha isso, foca isso, gente, que coisa mais linda, o açucareiro. Olha só, só a conchinha aqui, gente, ó, meu, que lindo, todo de inox, né? Ai, gente, é uma linha retrô, mas que não sai de moda e que eu sou apaixonada, porque isso aqui nunca se acaba. Então ficou junto, no aqui. E aqui, meus amores, ó, é um joguinho de faca, a outra faca tá lá na cozinha, seis facas também importada, é tudo importado, gente, aí vem o suporte, ó, e super barato, gente, tudo assim, tipo, se na loja é 200, você paga 60, 70 ali, eu nem lembro mais os valores. E, ó, gente, aquelas facas ótimas, cabo que nunca estraga, e esse fio aqui, ó, dessa faca, também não estraga, gente, ele não perde o fio. Então, maravilhosa essa faca, é um jogo aí completo. É que tem sexta, gente, a outra tá lá na cozinha, que eu peguei e disse, eu acho que sei trazer, mas tá lá. E aí, você pode comer churrasco, pra servir na mesa, enfim, então, maravilhosa. E aqui, gente, olha essa espátula, que forte. Eu me apaixonei, gente, vocês sabem, quase essa aqui eu lembro, acho que foi 8 reais essa espátula. Toda, ó, forte, não é aquelas coisas que a gente compra assim, gente, levinha, levinha, ó, é uma coisa bem menos, a gente vê que não, que é importável, coisa boa, não dizer que aqui no Brasil também tem coisas boas, mas é muito mais caro, então, e nos Estados Unidos, eles fazem aquelas coisas, sabe, é pra quem conhece, tem uns colegas aqui que fazem lá, gente, que eles, tipo, descartam as coisas nos Estados Unidos. Os lixos, melhores coisas dos Estados Unidos, tá tudo lá. Tem lá nos lixos que você encontra até coisas novas. Aqui, gente, ó, um pega sorvete também, que eu amei. E essa caneca, essa caneca, acho que não é de lá, gente, mas, muito lindinha, que eu amo, ó, seis reais essa caneca, tá novinha, novinha, então, é um super desapego mesmo, coisas, é bem, tudo novas praticamente, esse bule que eu já tinha mostrado, mas foi de lá, ó, já mostrei no outro vlog, esse era novinho, tá, gente, ó, eu amei, é umas coisinhas até meio retrô, mas eu gosto, gente, porque essas coisas retrô, agora tá muito em alta. E essas duas xicrinhas, gente, estavam lá dando sopa, ó, da Oxford, por dez reais cada uma, claro, que eu não ia deixar de trazer, né, gente, ó, Oxford, tá, 29,90 na Avon, vocês viram, né, não sei se era bem igual, mas, e essa estampa, ela é linda, ó, as duas, porque às vezes a gente monta aqui a mesa, eu, o Cauã comemos, eu e a Júlia, eu e o José, nunca é muito mais, mas, eu gosto, assim, de ter sempre um paizinho também de chique. Ai, gente, eu já ia me esquecendo, eu tava até aqui na sacola ainda, da nossa guirlanda, olha isso, gente, também é de lá, olha que coisa mais delicada, eu amei, gente, essa guirlanda, dizem aí, se vocês também gostaram, ela é bem rústica, né, aí tem um urso comendo melancia, é, pra dar boas vindas, a gente casa de urso, aí, olha que coisa delicada, e tá escrito ali, bem-vindos, aí, essa também, gente, tava um preço muito bom, né, aí, ó, tem uns negocinhos aqui embaixo, de pelinha, de painhinha, ó, coisa bem rústica, aqui na minha porta branca, vai cair que nem uma luva, então, eu vou já dar uma agora, aproveitar, gente, que eu já vou dar uma limpada, já, eu sou dessas que limpo, né, eu vou pegar ali a água sanitária, vou lavar tudo aqui, e já vou mostrar como é que vai ficar, essa guirlanda ali, eu coloco aqui, gente, um pouquinho só de água sanitária, coloquei detergente de louça, e não se esqueça das luvinhas, tá, vocês vão ver como ela vai ficar, branquinha essa porta. Ai gente, como ficou lindo, né, fala a verdade, vou deixar vocês aí, tô lá de fora um pouquinho, pra mostrar como é que ficou, a nossa entrada, que vocês sempre falam, dessa nossa porta, gente, ó, esse ficou lindo, ó, que chique, gente, eu amei, essa nossa nova aqui, guirlanda, que foi do garimpocase, gente, super vale a pena, porque o precinho delas são maravilhosos, e ela tá, ai, novinha, só passei um baninho. E a gente compartilhando hoje, do verdadeiro arroz de forno. Primeiro, vou começar cozinhando o nosso arroz. Você vai colocar a quantia que você quiser aí, tá, lembrando que eu já dou uma boa temperadinha nesse arroz, ó, já coloquei uns temperinhos ali, temperinhos, é, da sua preferência, e sal, coloquei aqui um pouquinho de caldo também, de galinha, de frango, tá, natural, né, e ó, gente, o nosso alinho já fritou por aqui, tá, esse arroz vai ficar super temperadinho, que vai ser o arroz de forno, que muitas meninas me pedindo, tá, gente, já vou pegar a tampa, e a carninha moída já está por aqui, gente, fritando também, é aquela carne bem tradicional, e eu vou mostrar tudo que eu coloco, gente, nesse arroz de forno. Ó, gente, o que eu vou pôr também, eu já coloquei sal, agora eu vou pôr um pouquinho do nosso temperinho, que eu misturo páprica picante com colorau, tá, aí eu pego esses temperos, ó, gente, ó, páprica picante e colorau, tá, 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 agora eu vou pôr vocês bem aqui pertinho, pra nós fazer aquele arroz de forno, gente, uma delícia, aqui, gente, o carro, o carro-chefe por aqui é carne moída, como vocês já podem ver, então, vou fazer hoje, porque a noite, gente, nós vamos fazer um churrasco de picanha, então, vou compartilhar pra acabar o vídeo com vocês, mas não se esqueça que a tarde, vamos fazer, gente, um bolo de manteiga, olha isso, eu comprei essa manteiga, gente, no produtos naturais, ó, fica bem aqui perto da minha cidade, é daquela direto do sítio, ó, vou pôr mais um pouquinho, é de água, tá, carninha moída, né, o arroz já tá quase pronto, gente, ó, o arroz está aqui, ó, aí eu já vou aqui abaixar o fogo, né, porque, ela já tá quase cozida, e é assim, gente, um arrozinho de forno, que é uma delícia, eu nunca fiz aqui no canal, esse dia a menina perguntou, como que fazia arroz de forno, tá, lembrando que a gente faz aquele, bem no estilo, assim, é bem, bem aquele natural, aquele bem rústico, tá, não tem como esse arroz não dar certo, tá, gente, aí eu já temperei, fiz uma carne moída normal, eu venho aqui com milho, milho, é, lembrando também, né, gente, que é a gosto, tá, e aqui, gente, eu vou colocar, ó, cenourinha, que vocês viram que eu ralei, já com cheirinho verde, porque a cenoura ralada, gente, ela é bem rapidinho, né, pra terminar, né, pra ela dar só uma refogadinha, e lembrando que também você pode pôr, é, o que você quiser a seu gosto, tá, fica muito gostoso, gente, o arroz no forno, né, mas tem que levar no forno, porque daí ele vai ficar, ele fica mais macio, assim, fica aquele prato gostoso, né, que vocês sabem que eu amo fazer, assim, todas essas coisas misturadinhas, né, gente, também eu vou fazer uma batatinha doce lá na atrai, vou mostrar como é que eu faço, e o arroz está por aqui, um arrozinho temperadinho já, como eu mostrei aí, né, agora é só montar aqui o pratinho, né, e já levar pro forno, tá, bem rápido, amores, eu vou ter vocês aqui rapidão pra fazer a nossa batatinha, gente, na atrai, essa semana eu estou muito apaixonada pela minha atrai, gente, ela simplifica o trabalho da dona de casa, então, agora eu já coloquei o nosso arroz lá, no forninho, nosso arroz de forno, tá, gente, dez minutinhos vai estar pronto, enquanto isso, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, é, esse acompanhamento com batata doce, menos aí, e é o tempo que vai ficar o arroz lá, gente, vai levar uns dez minutinhos pra essa batata doce, ó, lembrando que ela está crua, tá vendo, gente, ó, não cozinhei, não precisa colocar em microondas, nada, você coloca ela direto aqui na airfryer, gente, fica uma delícia, um acompanhamento, como arroz, gente, eu mostrei, como arroz, eu vou fazer também os steaks fritinhos ali, que eu vou mostrar pra vocês, os steaks que salvam o nosso dia, mas é steak de frango mesmo, eu compro assim, eu vou mostrar, tá, gente, mas não é empanado com o prato, tá, isso aqui sal do dia, por quê, gente, ele alimenta, ele sustenta a batata doce, que se comer só arroz, eu pelo menos duas horas da tarde vou estar com fome, apesar de que hoje eu não vou fazer o nosso burro de manteiga também, mas enfim, né, já coloquei sal, vou pôr um pouquinho do nosso temperinho aqui, gente, o nosso pega-marido, que eu tenho certeza que vocês vão comprar de tanto que eu uso, né, gente, e ele fica super gostoso mesmo, um pouquinho de caldo também natural de galinha, gente, que isso dá um gostinho maravilhoso, e aqui, meus amores, o orégano que eu pego, e aperto assim com a mão, tá, gente, que é pra ele soltar mais o sabor, né, aí eu venho aqui, meus amores, ó, dou uma regadinha com, é, o nosso óleo de, óleo de oliva, né, qualquer óleo que você tiver, mas esse aqui é melhor, tá, então, gente, ó, nem viu 10 minutos, e olha isso, lembrando que, volta e meia, eu tava dando, gente, uma balançadinha aqui, né, ó, ó, e o cheirinho, gente, nosso aqui, olha, eu já andei roubando aqui, né, eu fico beliscando antes da hora, gente, eu vou montar aqui o nosso arroz de forno, que é fácil, simples, tá, lembrando que o arroz também já está temperadinho, eu vou virar e vou mostrar aqui como é que eu faço, eu vou fazendo de camadinhas, tá, gente, mas enfim, né, podem fazer como você quiser, ó, gente, eu dou uma mexidinha, porque eu quero esse arroz bem molhadinho, não gosto de arroz de forno, quando ele fica ressecado, né, agora eu vou finalizar por aqui, meu marido não gosta muito de queijo, aí ele tira ali se ele não querer, né, agora eu vou deixar aqui só uns 10 minutinhos, ó, gente, uma dica boa é esses empanados, tá vendo, gente, ó, é filé de peito empanado, não é steak, não é nada dessas coisas, ó, gente, ó o valor, né, é bem caro, tá, é um quilo e pouco, tem um quilo e meio aqui quase, então, ele é assim, gente, ele é filé mesmo, então super compensa, tá, ele é um pouco mais caro, ó, tá vendo que a carninha até aparece ali, ó, mas ele é muito gostoso, claro que deve ter umas gorduras por aqui também, mas, é carne, né, aí eu vou colocar aqui também, né, gente, pra complementar o nosso almoço, ó, vou deixar no foguinho baixo, coloquei bem um pouco, deixo ele mais fritinho, mas eu não boto tanta gordura, né, pouca, eles vão mais brigar, ó, eu vou morder aqui pra vocês verem, hum, olha isso, vendo, fica molinho, parece que você cozinhou, hum, meu Deus, gente, faço, isso aqui fica divino, do gostinho bom, bom, ó, gente, então, eu esqueci de tirar do forno e já mostrar pra vocês, né, gente, então, todo mundo já pegou aqui, olha isso, gente, que delícia, né, tá até, já tá quase esfriando aqui, porque hoje tá um dia meio fresquinho, ó, e aí ele fica assim, gente, tá vendo que ele deu uma casquinha assim, ó, eu amo essa casquinha crocante, ó, ó, gente, ó, uma casquinha gostosa, hoje, eu não quero hoje salada, porque a noite a gente vai fazer churrasco, e aí eu vou comer bastante salada, tá, gente, ó, só, tem aqui saladinha que é tomate e milho, ai, eu vou pegar, gente, é, as, as, batatinhas doces, gente, pra lavar, ó, e eu boto esse negocinho, uma agulha dentro, ah, as faras, e continua limpinha, aí eu vou tampar ali, gente, também, e vou almoçar agora, gente, ó, então o nosso pratinho ficou aqui, né, agora eu vou almoçar, gente, eu tô assistindo uma série, é filme, é filme e série, do canal Romance, aqui mesmo no YouTube, então quem quiser assistir, é tipo mexicano, gente, não sei, não é brasileiro, então vocês coloquem lá, canal de filmes romance, gente, é um filme mais dramático, pra quem gosta, igual eu, de filme de romance, drama, eu vou assistir, pra depois eu já vou vir aqui, dar uma ajeitadinha nessa bagunça aqui, eu vou arrumar agora, então até já, então gente, hoje nós vamos dar uma geral por aqui, lembrando que eu não vou tirar isso aqui, gente, que é muito ruim de tirar, mas eu consigo limpar ele tudo por baixo, é, eu só tirei as tampas hoje, que tá assim, gente, é horrível, ó, vocês sempre falam que tá sempre limpinho, então, eu vou dando diquinhas hoje, de como que eu limpo, muitas pessoas me perguntam, gente, aqui ó, essa pedra branca, todo mundo fala, ai, é ruim de limpar, não é, tá gente, só que ali atrás, ó, o rejunte, eu tenho que, até final do ano, eu já falei com o menino, ele vai vir me arrumar, limpar, trocar pra mim, porque ela encardiu muito, tá vendo, ó, e tem lugar que ele caiu lá, descolou lá da pia, lá da parte da pia lá, então, eu já vou aproveitar e vou trocar tudo, né gente, e aqui ó, hoje eu estou com uma diquinha nova, gente, pra tirar essa sujeira e também, dar um brilho por aqui, já vou mostrar pra vocês, ó, coloco uma aguinha quente, ó, por cima também, da água sanitária, tá gente, é, lembrando aí, que isso daqui, ele vai desengordurando, ó, não coloco muito, né gente, pra não fazer, é, aquela muita lameira por aqui, mas, é, bem vedado, então, tem que dar uma cuidadinha só por isso, e ó, o que eu vou fazer aqui, gente, pra dar uma finalização e pra ajudar a limpar, que eu vi sempre a minha, eu vejo a menina fazendo, aqui no fogão, eu nunca fiz, mas hoje eu vou fazer pra testar aqui com vocês, pasta de dente, tá gente, mas tem que ser, essa branquinha, tá, mas se você tiver outro, também não sei, a outra, ela disse que não funciona, e aí eu já vou, dando uma limpada, gente, ele já, ela falou que já limpa, ajuda a limpar, e dá o brilho final, tá, porque esse inox aqui, gente, ele é diferente daquele lá da torre quente, tá, ele é um inox que, ele é mais fechado, e precisa de lavar, e ilustrar mesmo, e ele fica bem brilhoso, né, então esse aqui, aquele lá, eu limpei a seco, esse aqui não dá pra limpar seco, porque é fogão, e é um inox mais diferenciado, ó, gente, aquele lá, é o inox tipo polido, esse já não, né, aquele inox mesmo que, você tem que limpar, olha isso, gente, já vai dando um brilho, aí você vai colocando a pasta de dente, e eu vou testando aqui com vocês hoje, dando dicas, pra deixar seu fogão brilhoso, e limpinho, né, gente, eu já vou aproveitando, passo o bombril também nessa pedra, lembrando que essa pedra branca é quartzo, tá, gente, vocês sempre me perguntam, eu falo, mas, como temos muito escrito novo, eu vou falando aqui, tá, ó, tá vendo que tá bem sujo também por dentro, mas eu cuido, gente, pra não, é, cair água lá pra dentro, né, isso é importante, porque, se você deixar a água cair lá dentro, vai entupindo, esse fogão já tá meio estranho, mas eu cuido bastante, pá, dele não estragar totalmente, né, mas já lembrando que ele já tem, acho que cinco anos, né, e aí eu tenho que comprar as boquinhas novas, e eu vou fazendo esse processo, gente, ó, deixando ele de molho, tá, ó, agora, gente, eu tô vindo com uma escovinha de dente usada aqui, né, uma escovinha de dente, pra ver se eu uso pra limpeza, né, gente, ó, e eu vou escovar essas beiradinhas, porque a minha outra escova da cozinha, lá, caiu um chovo, vem fora, essa daqui é uma escovinha de dente, que eu uso aqui só na parte da pia, qualquer escovinha que você tiver, pra tá escovando, gente, porque perto do fogão, você tem que usar uma escovinha, senão não limpa direito, tá, essas gritinhas, ó, olha o brilho que deu, gente, então, eu gostei muito dessa diquinha da pasta de dente, aí, pra deixar o fogão brilhoso, aí, bem mais bonito, ó, isso, gente, agora eu vou colocar as tampinhas, né, ligar aí, já mostro pra vocês, ó, é, ligar, né, gente, ó, uns minutinhos, só uns segundinhos, aliás, né, uns 10 segundinhos, só pra secar bem aí, o seu fogão, ó, já ia me esquecendo, né, aproveitando aqui, né, gente, então, como na pia é um lugar que molha bastante, de fogão, essas coisas, eu achei super interessante, é, lavar com essa pasta de dente, então, nós vamos fazer um teste agora aqui, na minha pia, eu nunca usei pasta de dente aqui, na pia, né, gente, então, eu vou passar agora, ó, com vocês aqui, e a gente vai ver o resultado, se compensa mesmo, porque essa minha pia aqui, gente, eu tenho notado que ela perdeu muito brilho também, então, nada custa a gente lavar, lembrando que eu estou com uma buchinha de bom brilho, muita gente, e a buchinha mais áspera aqui, e aí, gente, vou tirar aqui ao vivo, e a cores também aproveitei, já passei na torneira, gente, ó, olha só, vamos ver se vai ficar brilhoso, vamos ver o resultado, super, deu certo aqui, a pasta de dente devolveu aí, um brilho para essa pia, que eu uso muito, né, gente, e além disso, a pasta de dente, gente, ela também ajuda a desinfectar, né, porque ela é antibactericida também, né, gente, ó, ficou assim, ó, um brilho bem renovado, ó, ok. Então, gente, a menina perguntou esse dia, como que eu untava as formas, gente, eu uso aqui, ó, manteiga, tá, ó, a manteiga, ela é melhor para untar, né, mas enfim, pode ser margarina também, mas a manteiga, quando eu uso a manteiga, ela, ela fica mais soltinha o bolo, agora eu vou fazer o que, gente, antes de começar aqui o meu bolo de manteiga, essa manteiga que eu mostrei para vocês, gente, ela é colonial, ai, que cheirinho gostoso, mas, esses dias eu estava vendo o segredinho lá da menina, é que eu sempre, eu não derretia a manteiga, antes de colocar, gente, mas, eu vi, uma doceira, assim, muito famosa, falou que é bom, dar uma derretida, gente, antes de colocar no bolo, e eu vou começar, gente, a nossa receitinha, hoje eu vou fazer aqui, é, o nosso bolo de manteiga, eu vou começar fazendo aqui na batedeira, eu vou pôr na batedeira, se você quiser fazer também, pode ser no liquidificador, tá, eu coloquei três ovos, e olha isso, gente, essa manteiga, ó, deu até uma, uma espuminha, gente, então, duas colheres aproximadas, de manteiga derretida, vamos ver, se vai ficar melhor, né, segundo, a menina lá, que eu vi, gente, ela disse que é melhor derreter, eu coloco aproximadamente, aqui, gente, duzentos e cinquenta gramas, de açúcar, essa, essa medida, tem 125, ó, duzentos e cinquenta, é mais um pouquinho, e aí, eu vou bater esse creme, né, gente, ó, vou bater aproximadamente, aqui, uns três minutos, até formar um creme, bem, clarinho, gente, aqui tem aproximadamente, trezentos e cinquenta gramas, de trigo, dependendo do jeito da massa, eu até coloco, é, um pouquinho mais, tá, daí, eu vou, coloco, eu acrescento um pouco, aqui, do trigo, daí, eu boto, boto a batedeira, ó, eu ligo aqui, e vou acrescentando, tá, e aqui, gente, eu vou colocar, ó, um copo de trigo, ó, um copo de leite, tá, em temperatura, ambiente, lembrando, que esse leite aqui, gente, é esse de pacote aqui, ó, tá vendo, eu uso, eu estou usando, assim, bem pouco de caixinha, né, esse aqui é mais saudável, ó, gente, é uma dica aqui, ó, que eu sempre, tem pessoas que falam, perguntam, e eu esqueço de mostrar, eu coloco uma pitadinha, de sal, tá vendo, só uma pitadinha, isso, ele vai balancear, o sabor, aí, do seu bolo, aqui, agora, para finalizar, uma tampinha, bem cheia, de fermento, de polvo, fermento em pó, para bolo, tá, aí, eu já dou aqui, ó, uma mexidinha, gente, que é para não, o fermento, assim, não espichar, tudo para fora, ó, e aí, eu só dou mais uma leve batidinha, né, então, gente, casa toda limpinha, cozinha, organizada, o que nós vamos fazer, botar o bolo no fogo agora, gente, deixa eu tirar daqui, ó, essa massa, ficou perfeita, nossa, gente, tá, um cheirinho, esse bolo, gente, vocês sabem que a manteiga derretida, faz a diferença, porque, ó, como é que ficou, gente, ó, nossa, olha isso, olha que massa, ela ficou bem aidada, gente, ó, tá vendo, ó, bem macia, parece um creme, né, agora, eu vou colocar o nosso bolo aqui, gente, e depois, é, eu já botei as coisas lá, pra fazer a calda com o coco, né, gente, cadê o nosso coco, né, ah, tá aqui, ó, esse coco que eu gostei pra vocês, gente, vai ser, beijinho, né, então, leite condensado com esse coco, gente, vai ficar, de fechar o comércio, tá, você vai tá querendo chover, aí, depois, eu vou hidratar meu cabelo, gente, e vou, E aí, né, gente, o nosso bolo maravilhoso, o que que eu vou fazer aqui, gente, eu vou colocar umas gotinhas de chocolate, tá, pra ele ficar, sabe, bolo de manteiga com cobertura e recheio de, beijinho e com gotas de chocolate, tá, mas eu vou pôr aqui, gente, mas depois eu dou uma afundadinha nelas, né, então, gente, agora, já organizei tudo, e ó, a bagunça em cima, ó, a bagunça em cima da mesa, então, as comprinhas de hoje, gente, porque vai ter churrasco hoje aqui, tá, vou começar aqui, ó, com essa maravilha, gente, que delícia essa picanha, o José Olímpico que comprou, né, mas lá o preço, mas vale a pena, gente, é grandona, então, hoje vai ter, é, churrasquinho, eu vou filmar um pedacinho pra vocês, aí, temos aqui, é, meio da asa, coisa que também não pode faltar pra um bom churrasco, né, um milho pra fazer maionese, os tomates, que já rasgou o pacotinho, aqui também tem dois pacotes de filé de sassami, que esse é pra guardar, muito cheirinho verde, ó, gente, tem salsinha, cebolinha, tem dois pacotes de cada, né, aqui temos alface, que eu já vou colocar aqui pra lavar, já vou guardar, tem um repolho, aqui temos iogurte, que o Calan aqui, ó, já abriu, dois bandejas, e esses aqui, são os meus, tá? Então, gente, eu vou fazer aqui a nossa, ó, nosso bolo, olha isso, gente, que delícia, ó a maciez, ainda não coloquei água ferver aqui, gente, porque eu ainda vou lá, eu já lavei meu cabelo, agora eu vou secar, e depois eu vou mostrar o resultado da hidratação pra vocês, tá? Como vocês sempre pedem, porque eu vou tender a que sair. Então, eu vou fazer rapidão essa, essa calda, porque, gente, depois, quando você deixar ela desligada, se ela ficar meia durinha, é só você colocar um pouquinho de leite, tá? Você vai acertando no leite, então aqui, não tem, assim, uma, é, um leite condensado cheio, por quê? Talvez eu vou abrir lá, pega lá, Cão, a outra na geladeira, tem mais uma caixa lá, então eu vou colocar mais um pouquinho, porque essa aqui só tinha meia, mas eu sempre dou uma controlada com creme de leite, tá? ó, 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 o Cauã já trouxe, eu tô me ajudando aqui, Cauã José, tá de, é, hoje ele está aqui, gente, de segurança, tá vendo? essa aqui é a jaqueta que a gente usa lá pro Toro, gente, é, não repara, tá bom, tá bom, é que eu vou colocar, eu vou colocar dentro também do bolo, bom, né, é por recheio e pra calda, então pelo recheio ele vai ficar mais, para de beliscar, não, 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 não beliscar, olha aí gente, ele beliscou, vai comer pão, vai comer pão, porque ainda vai demorar um pouco, mas vai ficar pro churrasco depois, né, se comer muito agora, e aí gente, aqui você vai fazer igual, é, um beijinho brigadeiro, ah, eu vou pôr um pouquinho de manteiga aqui, tá, já ia me esquecendo, nossa caldinha bem fácil, gente, ó, coloquei uma colher bem generosa de manteiga, agora eu vou mexer essa calda, conforme eu quero, se eu deixar, eu deixo ela um pouquinho mais grossa, pra pôr no recheio, e depois pra colocar em cima, você só bota um pouquinho mais de leite, que ela vai ficar mais, é, caldinho, né, gente, e ó gente, agora já está quase fervendo, eu vou acrescentar, o nosso, o sweet flocos de coco, lembrando que você pode usar qualquer coco, gente, mas esse, ele é maravilhoso, tá, ó gente, tem alguém que procurou um café novo, com cara de sono, tá com sono, amore? Tô, mas tu acordou agora? Então, né gente, já trocamos a roupa, a água já está quase lá fervendo, tá, já fiz a calda, já tirei o bolo, como vocês viram, e eu gosto de dar diquinhas também, a gente dá sexta-feira, sextou por aqui, hoje nós estamos como? Bem blogueira, coloquei essa blusa, gente, que tá frio, tá um ventinho, e eu vou ter que sair, vou ter que ir um monte de lugar, passar na loja, é, não sei mais onde, um monte de lugar que tem aqui, então o que que eu faço, né, eu já me arrumo bem, e olha isso, meu cabelo, gente, só que, não foi resultado da progressiva, tá, deixa eu mostrar o look rapidinho, vocês sempre me pedem, cadê minha bolsa? Hoje a blogueira está completa aqui, gente, hoje é um look de blogueira por aqui, tá, coloquei aqui, gente, ó, então, hoje, sapato rosa, hum, esquece, rosa com a bolsa, rosa, pra quebrar um pouco, rosa, gente, e aí, estamos assim, ó, com esse pelinho aqui, olha, olha o look, gente, se não tá blogueira hoje, eu amei, o que que vocês acham? Então, progressiva que vocês estavam perguntando pra mim, essas três, ó, da Fashion, ó, vocês conhecem, ó, comprei uma menina fazendo propaganda lá no Facebook, não foi barato, tá, era de 290, ficou por 180, 170, mas, ó, não gostei pro meu cabelo, gente, é um shampoo, é progressiva, e essa máscara, pro meu cabelo não aprovou, porque eu achei que ele não deu resultado, eu achei que ele ficou espigado, então, o que que aconteceu? Eu tenho que usar essa aqui pra ele dar esse resultado, gente, ó, olha isso, olha o resultado, então, não adianta, paga um pouquinho mais caro, coisas de qualidade, o Vela Invico aqui, gente, da Vela Linha Profissional aqui, Nutriche, gente, não tem erro, ó, não tem erro, então, junto com o shampoozão lá, né, gente, ele é caro, mas ele dura muito, e, ó, o resultado, então, ele dá resultado mesmo, gente, ó, lavei de novo, já tinha feito a progressiva que a Jennifer fez, daí, eu lavei hoje, e só deixei ali, uns 20 minutinhos com ele na cabeça, tá, gente, ó, e, enquanto eu fiz lá a calda, eu deixei hidratando, nem mostrei pra vocês, né, porque, olha isso, olha o caimento que dá, gente, passei uma chapinha de leve, e, ó, ele nutre o cabelo, ele sela as cutículas do seu cabelo, meu cabelo é fino, e ele tem que estar sempre com esse tratamento, gente, então, essa linha da vela, ela é aprovadíssima, entrega, chega de papo agora, gente, que eu já vou lá pra cozinha, já vou levar minha bolsa, porque eu não vou vir mais agora pra cá, tá, deixa eu apagar aqui, e bora lá pra fazer nosso café, e bora lá pra cá, que bolo mais lindo, gente, mais cheiroso, olha, opa, olha isso, gente, como ele ficou fofinho, ó, muito lindinho, agora, né, gente, que eu vou fazer, ó, hoje eu peguei esse fio aqui, gente, ele é um fio transparente de nylon, eu tinha lá guardado, gente, ele é o melhor pra nós cortarmos aqui, gente, o nosso bolo, né, então, vamos cortar, ó, você vai colocar assim, ó, e vai puxar as pontinhas aqui, ó, 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 opa, prontinho, gente, o bolo já se cortou no meio, que é pra nós colocar a nossa calda, agora vamos cuidar aqui, gente, pra ele não quebrar, né, aí ele tá tão macio, gente, que é capaz que ele quebre, hum, ai, vamos cuidar pra ele não quebrar, não quebrou, ai, gente, vou mostrar como é que ele ficou aqui por dentro, muito fofo, com as gotinhas, olha aqui, gente, as gotinhas de chocolate, tá soltando, olha, olha essa massinha, gente, olha a fofura, ó, e as gotinhas de chocolate estão espalhadas, agora eu venho aqui com a nossa calda, né, gente, ó, gente, essa daqui é a calda que eu deixei pra pôr por cima, mais molinha, tá, e aqui a calda pra pôr no bolo, ó, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, e olha isso, gente, ó, o recheio, ó, o recheio que cai aqui, ó. Eu amo esses recheio extra aqui, ó. Hum, vem cá, ó, experimentar o bolo, neném. Hum, cheiro. Vem cá. Hum, nossa. Ei, que hora a gente vai começar o churrasco? Ó, gente, as gotinhas de chocolate se escondem ali por dentro. Hum, ó. Ó, bem de leve, porque está friozinho, então eu vou dar a ser de casa. Mas eu estou bem quietinha aqui e esse bolo, gente, ficou maravilhoso. E os locais, tá lá, gente, ó. Cauã, vem comer. Tá aqui, gente, no computador, tá? Ele tá doido pelo churrasco da noite. Hum, mas eles já vão vir comer, né? Ele e o José Olímpio, que tá lá na sala de guarda descoberta. Aqui é assim, gente, dia de frio, ninguém quer sair de guarda descoberta. Hoje é folga, tá todo mundo de folga aí. Só eu que não. Dona de casa não tem folga. Ele é folga semana inteira. Nossa, é, né? Tu me ajuda a secar a louça, por acaso? Meu Deus, que delícia. Cheira, vem cá ver. Ficou bem fofinho, gente, ficou mais delícia. Sabe que a manteiga derretida deu um sabor, assim, especial. Ai, entrou um negócio aqui no meu olho. Então, gente, como de costume, a gente sempre termina o vlog. É quando acaba aqui o bolo. Mas como hoje vai ter churrasco, o que que eu vou fazer? Acabar o vlog no churrasco. Aí, eu já vou deixar depois ali, gente, umas batatinhas, umas coisinhas ali pra fazer uma maionese, enfim. Eu vou sair, quando eu voltar, eu começo aí o nosso churrasco, tá bom? Meu, que delícia. Muito bom, gente. Faça essa receita, tá? Lembrando que eu vou deixar os ingredientes na descrição desse vídeo. Então, até já, gente. Muito bom. Bolo de manteiga com recheio de beijinho, gente. Ficou maravilhoso, tá? Hum, e o nosso cabelo, gente, ó. Amei o cabelo. Até já. Então, gente, olha que noite linda. Olha a minha samambaia aqui fora, gente. Que lindas. Olha como essa daqui tá brotando. Essa aqui também tá brotando, mas essa tá menos, ó. E aí, né, gente, tem o Mamel que já vai... A Mamel já vai correndo, gente, achando que tem os pão. E aí, gente, vamos subir? Bora lá? Cadê a Sofia? Cadê a Sofia? Sofia tá aí? Eu vi ela latindo, sei que ela tava lá. E aí, amore? Gente, viemos aqui comer churrasco. Oxe, que fulgarela, hein? Olha! Churrasco nada, é picanha, hein? Eu já mostrei pra eles a picanha, né, Calan? Sim. Ó o Calan aí, de segurança. Serviço. Serviço ainda, Calan, mas agora já tá de folga. Não tá mais na hora do serviço aqui. O nome do Calan é trabalho, né, Xelio? De sobrenome, é hora extra. É? O José Olímpio, gente, vai dar hoje dicas de como cortar uma picanha. Sabe coitar, amore? Picanha não precisa nem cortar, pra dar pra comer inteira. Como assim? Comer inteira? Tá doido. Eu vou mostrar, gente, como... É, hoje dica de como fazer um churrasquinho e como que corta. Vocês sabiam que tem segredo também? E aí, nós estamos hoje comendo um churrasquinho aí, da hora. As meninas estão aqui olhando, gente, achando que vai ter ossinho pra elas hoje. Não vai ter osso, né? Só de olho aqui. E aí, pessoal? Picanha minha é cortadinha em fatiazinha e jogada na brasa, bem vermelha. Dois tominhas. Pra não sair a liquidez dela, né? Que delícia. As pessoas fazem vários tipos. Mas esse que é o meu... Mas esse tipo. Olha só a cortadinha dessa picanha aí, pessoal. Olha, como é que corta? Tá no ponto, viu? Isso é que manda, né? No ponto de ônibus? Agora eu vou fatiá-la. Ao contrário da fibra, né? Nunca pode fatiar assim, senão vai ser a favor da fibra, vai ficar horrível. Então, vamos começar a fatiamento. Tem algum segredo ou só corta? O segredo é a faca afiada. Não é a grossura de um dedo? Também. No meu caso, né? Mas tem gente que gosta de outros cortes. Nós, como a gente come com pão, a gente já faz aquele sandubão com picanha. Fica um x-picanha. E maionese. Grossura de um dedo ali, mais ou menos, gente. Pra não ficar muito grosso. Pra se passar bem gostosinho. E não secar também, né? Só dois tombinhos na brasa, acabou. Fica. E aí, pessoal, tudo bem? Acabou a churrasqueira de hoje, acabou? De hoje, de ontem, de nos últimos anos também. Tu tem as manhas de essa picanha? Nossa, a picanha é a segunda vez. Que delícia! Então, a nossa picanha está aqui, ó. Olha o estado dessa picanha, gente. Que suculenta, deliciosa. Eu vou cortar um pedacinho, ó. A gente fez maionete, eu fiz, né? E uma saladinha aqui, ó. E aí, gente. E aí, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.